Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com.br Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo, voltando com mais um vídeo e eu falei em algumas lives, mas eu não fiz nenhum vídeo, nenhuma live específica para as 10 séries que eu considerei as melhores das que eu assisti, obviamente, de 2022. O critério para a escolha dessas séries foi eu ter gostado das séries e achar elas boas, seja na história, seja na direção, seja em ambos, mas todas essas séries têm histórias bacanas, algumas muito melhores do que outras, algumas são primorosas na fotografia, na direção e em criar um clima. Muita gente escolhe o que é melhor ou o que é pior com base em NÃO TEM LACRAÇÃO! Calma lá, meu amigo, vamos escolher pela qualidade da coisa, que é muito mais negócio. Então, começando pelo décimo lugar, inclusive a maioria das séries que eu escolhi são minisséries, com começo, meio e fim. Eu acho que das 10, 6 séries são... 7 séries das 10, na verdade, são séries com começo, meio e fim. E eu gostei muito desse... eu gostei muito que esse ano de 2022 apostaram nesse formato e pra mim é o melhor formato que existe. Assim, é bom não ter... deixa aquele gostinho de quero mais, sabe? Melhor do que ficar se estendendo e aí a segunda temporada ser aquela decepção, enfim. Então, em décimo lugar eu coloquei o Dummer, porque, meu, porque o Ivan Peters tá muito bem nessa série, muito bem mesmo. Apesar dela ter altos e baixos, essa série me pegou, gostei dela. E, de novo, começo, meio e fim e tal. Eu sei que tem muita groselha na série, tem personagens que não existiram, na vida real. Tem alguns personagens que são amálgama de 3, 4, 5 personagens. A mulher principal lá, no caso da vizinha, quem morava no prédio dela era a filha dela, mas ela representou um amálgama de vários inquilinos daquele prédio. Então, é compreensível. Gostei bastante da série. Em nono lugar, uma série que eu assisti há pouco tempo, que chama Clark, é uma série com o Bill Skarsgård, conta a história do Clark Olufson, que é o criador, entre aspas, da Síndrome de Estocolmo. Ele foi o ladrão de banco que fez com que os reféns fizessem tudo por ele, e conta a história da vida dele com verdades e, como a própria série diz, mentiras. Eles contam a história, são seis episódios só, é uma série sueca, inclusive. Eles contam a história do Clark Olufson. Parece que, na maioria das vezes, é sob o prisma dele, de como ele contaria as histórias. Então, obviamente, há um exagero e uma transformação nele, tipo, num herói e tal, pá, porque na visão dele ele era um herói e tudo mais. Muito boa a série, é uma série curta, muito boa mesmo. Em oitavo lugar, outra série sueca. Até agora eu só falei de série do Netflix, hein? As três séries são do Netflix. Outra série sueca, que se chama Som na Caixa, em português, The Playlist, em inglês, conta a história da criação do Spotify. Mas a série é sensacional, porque ela não é uma série de simples biografia. Ah, não, eu vou contar a historinha lá do cara que criou o Spotify. Não. Cada episódio é baseado num personagem e, como esse personagem, essa pessoa viu, vivenciou a criação. Então, em muitos casos, as histórias são conflitantes. Então, por exemplo, o primeiro episódio é o criador, o programador. No segundo episódio, é um cara que é o fodeirão das gravadoras lá na Suécia, que tá processando, na época, o Parate Bay e tal. No terceiro episódio, a advogada. No quarto episódio, enfim, o programador. Blá, 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 blá. Cara, então você vê a história sob o ponto de vista de cada um desses ramos, né? Cada um querendo puxar a sardinha pro seu lado. E, muitas vezes, quando tá terminando a história, o personagem, que vai ser o central na próxima, não foi assim que aconteceu. E é muito legal. O formato dessa série é muito interessante também. Foge do lugar comum atual das séries. Bastante, inclusive. Gostei bastante da narrativa. Em sétimo lugar, tá o Pacificador. O Pacificador é uma série divertida demais. É muito divertida, o Pacificador. Aquela abertura vergonha alheia que eu não... Depois da terceira vez, eu não conseguia mais assistir. Porque era muito ridículo. Era muito ridículo. O... O... A águia lá. Meu... O vigilante. Cara, a série é muito divertida. Muito divertida. Gostei pra caramba. Gostei mesmo. Essa não precisa nem falar muito. Todo mundo conhece. Aí, em sexto lugar, O Paciente. É uma série que estreou agora. Na Star Plus. É com o Steve Carell. A premissa... Eu não vou contar muito da série pra que você assista e se divirta, como eu me diverti. Mas a premissa que eu sabia também, quando comecei a assistir, é a seguinte. Um serial killer sequestra um psiquiatra pra esse psiquiatra curar ele. Pra ele parar de matar. Parar de ter a compulsão de matar as pessoas. E o Steve Carell é esse psiquiatra. Inclusive, o cara que faz o serial killer é o general... O cara que fez o General Hux na trilogia da Disney. Do Star Wars. Aquele ruivinho. É... Domhan Gleeson. Só que ele tá com o cabelo pintado de preto. Ele fica com mais cara de psicão ainda. Assim, a série é boa. São oito... Nove episódios. Os primeiros cinco ou seis episódios são curtos. Tem vinte e poucos minutos. Aí, o sétimo episódio vai ter trinta e poucos. O oitavo, trinta e poucos. E o último episódio, acho que vai ter quarenta minutos. Então, é basicamente um filme de três horas. A série. E é muito... E eu, inclusive, acho que essa série deveria ter sido um filme. Ao invés de... De uma série. Mas, de qualquer jeito... Eu matei ela num dia só. Porque, justamente por isso. Porque, meu, ela dá muita sensação que é um filme. E muito bom. Steve Carell é muito bom ator. As pessoas acabam lembrando ele só como Michael Scott. Mas ele é um muito bom ator. Aí, em quinto lugar, o Gabinete das Curiosidades, o Del Toro, do Netflix também. Porque é muito boa essa série. Cada história é completamente diferente da outra. Já estão vendo aí a segunda temporada. E essa é uma que eu sei que é uma segunda temporada. Não vai me decepcionar. Porque, na verdade, você tem altos e baixos na própria temporada. Isso de acordo com o roteirista e diretor de cada episódio. Então, eu gosto muito desse tipo de série antologia. Antologia. Que era uma coisa muito comum nos anos 70 e 80. E até os anos 90. Essa série de antologia, assim. Cada história ser completamente diferente. Diretor diferente. Roteirista diferente. E tudo mais. Em quarto lugar, eu coloquei Andor. Porque, meu, foi uma surpresa, assim, absurda pra mim. Uma série boa. Feita pela Disney, de Star Wars. Fiquei abismado de como essa série é boa. E, assim, a maioria das pessoas do meu círculo. Na maioria não. Todas as pessoas do meu círculo concordam comigo. Todo mundo que assistiu, meu, gostou demais da série. E eu achei muito, muito boa mesmo. Ela tem uma pegada adulta, entendeu? E o mocinho não é tão mocinho. O bandido não é tão bandido. Eu gosto desse tipo de coisa. Dessa zona cinza. Que é mais próxima à realidade da gente. Nem todo mundo é totalmente mau. Nem todo mundo é totalmente bom, né? Isso é uma verdade imutável da vida. Em terceiro lugar, é uma série da Paramount Plus. Chama The Offer. Que conta a história dos bastidores da produção do primeiro poderoso chefão. São, se eu não me engano, 10 episódios e 50 minutos. Você assiste um atrás do outro. E, logo depois, você quer assistir de novo o poderoso chefão. Pra pegar tudo que eles falam na série. E, pô, olha lá, tal. É sensacional a série. Sensacional. Muito boa mesmo. Em segundo lugar, Ruptura. É uma das melhores ficções científicas que eu assisti nos últimos anos. A premissa é muito boa. O Ben Schiller, ele dirige a maioria dos episódios. E ele conseguiu... Assim, a série, ela tem um ar de distopia. Principalmente dentro da empresa. Tem um ar de distopia muito grande. Low-tech, sabe? E é muito, muito boa a série. Muito. Apesar da Patrícia Arquete, que é uma atriz terrivelmente ruim. Ela é péssima. A série continua sendo sensacional. Se fosse outra atriz no lugar da Patrícia Arquete, essa série ia ser a melhor coisa do mundo de todos os tempos. Assim, é porque ela estraga pra mim num nível que eu acho insuportavelmente ruim. O único filme que eu consigo assistir com ela é aquele com o Christian Slater, que eu nunca lembro o nome. Que, inclusive, foi o primeiro roteiro do Quentin Tarantino. Que é ela e o Christian Slater. Assim, é lá nos anos 80 esse filme, se eu não me engano. Assista o Ruptura, meu. Você não vai se decepcionar. A série é muito... Quem gosta de ficção científica, assim, não tem como. Tem que assistir. Tem que assistir. Em primeiro lugar, outra série da Apple Plus, que é o Blackbird. Também uma minissérie. Começo, meio e fim. Com o Taro Egerton. E, mano, a série é muito boa. Ela te pega de forma. São poucos episódios, mas o Taro Egerton tá muito bom nessa série. A interpretação dele tá muito boa. O outro ator, né, que faz a contrapartida do Taro Egerton, o Paul Walter Hauser, também sensacional. São só seis episódios. Seis episódiosinhos e esses 50 minutos cada um. Meu, assistam porque vale muito. Mas muito a pena. A série é sensacional. Como a atuação, a história te pega. É muito boa. É muito boa mesmo. Assim, sabe aquela coisa que você recomenda pra todo mundo? É Blackbird, no meu caso. E eu recebi essa série como recomendação do Wilton, inclusive. Essa e o The Playlist. Foram recomendações dele pra mim. E eu, porra, amei as duas séries. E pra dar aí um gratas surpresas, que apesar de não entrarem na lista, são muito legais, eu coloco o Reacher. O Reacher é muito legal. Muito legal mesmo. Se vocês perceberam, eu não peguei nenhuma série que tivesse segunda temporada, terceira temporada, em 2022. Todas as séries são séries lançadas em 2022, a primeira temporada lançada em 2022. Então, ano que vem, por exemplo, mesmo que a série lá do Ruptura seja sensacional, ela não entra na lista, porque já vai estar na segunda temporada. Não é uma série lançada em 2022. E o Reacher, meu, é muito legal também. É muito divertida. É muito divertida, Reacher. Arroz com feijão, divertido. Então é isso aí. Deixe seu comentário e até a próxima. Visando fugir do Shadowban aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek. Ajuda a gente a monetizar ele, para que eu possa utilizar como fonte principal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.